E os moradores do bairro Harueira estão reclamando de uma vala aberta pelo Saai, na avenida Dom José Dalvide, que vem causando acidentes. Essa avenida é uma das principais e mais importantes da região, porque dá acesso a vários bairros da cidade. Além da vala aberta pelo Saai, os moradores reclamam de acidentes e a alta velocidade dos motoristas. Está acontecendo muito acidente aqui e ninguém até agora está tomando providência. Não, é moto, batendo, bicicleta, muita coisa acontecendo aqui. Cadê os cabeças para resolver esse negócio aqui? Até agora nada, só promete, não vem, ninguém está fazendo nada que preste aqui. Vem aqui, bota uma brita, bota um barro, bota uma areia, mas não é assim que funciona as coisas. Tem uma vala aqui que está colocando barro, colocando uma brita aí. E até a minha mulher descalça, minha mulher de sandáia, minha mulher quase cai aqui. Se eu não pego no bradé, ela tinha caído. Escorregou na brita, caiu. E nós temos uma igreja, 50 metros de distância da vala. Aí o que está acontecendo? As crianças, depois que termina o culto, as crianças ficam aí e os carros passam em alta velocidade. Uma vala na rua não vale a pena. Um quebra-mola não vale a pena. Ou tem que ter dois quebra-mola ou tem que ter um radar. Porque as pessoas só vão obedecer quando eles forem multados. Se eles não forem multados, eles não vão obedecer. Marca de sangue ali, ó. De um senhor que caiu ali, ó. Caiu ali, que um não respeitou. O homem que carrega pessoas. Aí estava, né, embriagado. E pegou um senhor trabalhando. Jogou longe. Está ali o sangue. Está a prova ali. Pode ir ali e ver. Então, gente, olha por nós. O prefeito, os vereadores. Olha por nós. Coloca alguma coisa aqui para ajudar a turma de nós aqui da Avenida José David. O que acontece? Eles não têm respeito. Inclusive, nós estamos. Eu estou aqui agora fazendo essa entrevista. Nós estamos. É até bom, porque vocês estão vendo aí, né, as pessoas passando velocidade. Uns passam devagar, outros passam correndo. Então, é que nós estamos até correndo risco aqui. Porque eles estão vendo que é uma reportagem, mas não tem respeito. Eu também peço que chegue até o prefeito, né, que é nosso prefeito da nossa cidade. E também que chegue a nossa população, também, assim, ter um pouco mais de respeito, né, um pouco mais de amor, né, pelo próximo. Porque é como a gente, em Vão Henrique, a gente aprendeu que nós temos que amar o próximo como a gente mesmo, né, e Deus sobre todas as coisas. Então, o próximo tem amor, né, uns aos outros. Os moradores querem que seja colocado um radar na Avenida. Eles acreditam que seja a solução para esse problema.